Fala galera, aqui quem? Fala vagados e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje eu vou falar aqui do novo evento que vai surgir aí no dia 24 de julho Tanto no Fortnite Battle Royale quanto no Fortnite Salve o Mundo Eu vou deixar o link aqui do post oficial desse evento na descrição Caso você queira dar uma conferida tudinho, ok? Então vamos lá, no post diz o seguinte Primeiro aniversário do Fortnite Feliz aniversário fãs do Fortnite Hashtag Fortnite First Que quer dizer o primeiro aniversário aí do jogo A partir de 24 de julho vamos comemorar o primeiro aniversário do Fortnite com um evento por tempo limitado no jogo Lembrando que o dia do aniversário do jogo na verdade é dia 25 de julho Mas ele vai começar um dia antes, né? Só pra, tipo, vai ter alguns dias aí de evento Você pode ganhar conteúdo cosmético exclusivo de aniversário ao concluir desafios e missões no jogo Do ônibus de batalha de aniversário às carcaças desflagradoras carregando uma surpresa deliciosa Mal podemos esperar para festejar com você Aí tem a foto ali dos desafios, né? Que virão aí nesse evento de aniversário Birthday Challenge Você tem que completar apenas três desafios Assim você ganha aquele itemzinho ali, né? Que parece muito uma mochila Playmatch Eu vou ler em português, né? Que tá aí embaixo é mais fácil do que ler o que tá na imagem A cada desafio do Battle Royale concluído Você desbloqueia um pedaço do conjunto cosmético de aniversário Compartilhe a melhor dança do seu esquadrão em bolos de aniversário Com a hashtag Hashtag Fortnite First no Twitter, Instagram e Facebook Então os desafios são os seguintes Cause mil de dano a oponentes para desbloquear o emoticon aniversário de Fortnite Dance diferentes bolos de aniversário para desbloquear o spray feliz aniversário Dance diferentes bolos de aniversário Acho que vai ter uma paradinha de bolo de aniversário, né? Aí espalhado pelo mapa, né? Jogue 14 partidas para desbloquear 5 mil de experiência Conclua todos os três desafios Para receber o acessório para as costas bolo de aniversário Então se você fizer todos os três desafios Você ganha um bolo de aniversário, né? Que serviria como mochila aí no seu personagem Conclua a linha de missão Aniversário do Fortnite no Salve o Mundo E ganha a heroína Ramirez Artilharia de aniversário Ganhe vales para gastar em lhamas de aniversário Que podem conter heróis e armas de todos os eventos desse ano Não inclua recompensa de missão Entre no jogo e comemore com a gente em 24 de julho Feliz primeiro ano pessoal Feliz aniversário Fortnite Tudo de boa Tô falando como se fosse uma pessoa, né? Então dia 24 de julho O que seria, né? Hoje é sexta Então seria na terça-feira Vai ter uma atualização provavelmente Que irá adicionar aí essas missões Do evento de aniversário Além disso acho que o mapa vai atualizar, né? Já que pela foto dá pra ver que o ônibus de batalha Vai ter um tema de aniversário E outras partes do mapa acho que também, né? Além disso vai ter aquela adição do bolo ali Pelo que eu li Vai ter bolos de aniversário espalhados pelo mapa Também Aqui não falou quantos dias vai durar esse evento Não disse se vai ser uma semana Três dias ou até um dia, né? Vai saber Mas enfim Acho que vai ter um tempinho ainda Pro pessoal logar e fazer essas missões Eu creio que vai ser uma semana Não sei, né? Porque uma semana já é suficiente Pra todo mundo entrar E os desafios não são tão difíceis assim, né? Tipo Talvez o mais difícil seja das partidas, né? Jogar 14 partidas aí Em não sei quantos dias vai ser Mas enfim Os desafios são de boas, né? Pra resolver É mais pra entrar na brincadeira De conseguir aí um emote Com um spray E também uma mochila de bolo de aniversário Só que é o seguinte, mano Aqui na parte onde eles falam do Modo Salve o Mundo Eles colocaram o seguinte Ganhe vales para gastar em lhamas de aniversário Que podem conter heróis e armas De todos os eventos desse ano Isso é muito importante Porque isso criou um hype da galera Que joga o Battle Royale Que na loja aí Dia 24, dia 25 Enfim Nessa semana aí do aniversário Podem conter skins antigas no jogo Skins de Natal Skins de Halloween Skins da primeira temporada também E o hype aumentou ainda mais Porque anteontem, se não me engano No Twitter oficial do Fortnite Eles publicaram uma imagem, né? Das novas skins lá de lutadores E o engraçado é que todas as skins No fundo dessa imagem São da primeira temporada do jogo E o mais da hora Que deixou a comunidade mais hypada É que tem a skin da Renegade Raider Que é aquela skin lá no fundo Que geral gosta, né? Porque ela é rara e tudo mais Da primeira temporada Todo mundo tá afim de comprar ela E estão surgindo boatos, né? Que essa skin vai voltar E ir pra loja do jogo Semana que vem, né? Durante esse evento De aniversário do jogo Vale lembrar Que a skin da Renegade Raider Foi uma skin Da primeira temporada Porém, muito importante Ela não era uma skin Do passe de batalha Na primeira temporada Não existia passe de batalha Então você comprava a skin Da Renegade Raider Porém, não era na loja de itens Era numa loja de temporada Você tinha que atingir o level 15 Se eu não me engano De experiência lá do jogo Para comprar a skin na loja Mas, manos A skin era comprada com o V-Bucks E isso é muito relevante Porque não era uma skin Que você realmente Era do passe de batalha Onde você pegava Categoria 70 Categoria 80 Pra desbloquear Era uma skin que custava V-Bucks É muito importante Ressaltar isso, né? Porque uma galera tá falando Ah, a skin da primeira temporada Não vai voltar Porque era do passe de batalha Não, não era passe de batalha Era a loja da temporada, né? Mas, vai saber Porque a primeira temporada Do jogo não teve passe Então não tinha temas aí Das skins do passe de batalha A temporada 2 Que teve um tema lá de Medieval, digamos assim Tinha um Cavaleiro Negro E outras skins com esse tema Aí sim, né? Que teve a Cavaleira Rubra Na loja E a Cavaleira Rubra Só voltou, né? Há pouco tempo aí Na loja do jogo Porque a Cavaleira Rubra Não era uma skin Do passe de batalha E a Renegade Raider Também não é do passe de batalha Porque nem existia naquela época E isso dá uma esperança gigantesca Pra galera que quer comprar ela Porque, né? Como eu falei Colocaram pro pessoal do Salve o Mundo Que vão ter recompensas De todos os eventos desse ano E a skin da Renegade Raider É uma skin bem antiga, né? Pode até que venha Outras skins antigas No Battle Royale Como a skin de Natal Eu falei semana passada Da skin do Merry Marauder Que é aquela skin Do biscoitinho masculino Então Ele apareceu no fundo De várias imagens também, né? Uma galera falou que ele ia voltar Pra loja No dia 25 de Julho E agora eles metem Aquela imagem ali Dos lutadores E no fundo Só tem skin da primeira temporada Isso que eu achei muito bizarro Então pode ser que seja Uma Digamos que uma dica Da Epic Games Que realmente vai colocar As skins da primeira temporada Ou skins bem antigas do jogo Aí Durante essa semana De evento de aniversário Do Fortnite Além disso Tem um usuário no Twitter Chamado CrossFortniteLeaks Que ele mandou um e-mail Pra um cara aí Da Epic Games Já faz um bom tempo Foi em maio desse ano Perguntando se a Renegade Raider Iria voltar Para a loja de itens do jogo E o cara respondeu o seguinte Que ela pode voltar sim Tipo Ela pode ficar disponível Na loja Custando 1.200 bucks Que era o preço dela Antigamente Só que ele ficou meio em dúvida Da ele pegou E mandou outra mensagem Para outro membro Da Epic Games No Discord, né? E ele respondeu que Não é certo, né? Que ele não pode confirmar Tem uma garantia De que a skin Vai ficar disponível Na loja novamente Mas eles não falaram Que ela nunca iria voltar Lembrando que isso foi Em maio desse ano Então, né? Depois disso Pode ser que eles mudaram De ideia Colocaram a Cavaleira Ruba Agora possam colocar também Skins do Natal Antes do Natal E as skins da primeira temporada Porque como eu falei Não tinha passe de batalha Na primeira temporada Skins dos passes de batalha Antigos Como a skin do Cavaleiro Negro A skin do Ceifador Aqueles dos Astronautas Aquelas skins É muito impossível Muito improvável na verdade Que voltem aí pro jogo algum dia Porque eram Do passe de batalha exclusivo Mas na primeira temporada Tinha loja de temporada Era um pouco diferente E a skin já tinha um preço Em V-Bucks Isso já dá Uma esperança muito grande Pro pessoal que tá afim De comprar a Renegade Raider Não é nada oficial ainda Que ela vai voltar pra loja Ou skins antigas Como as de Natal Vão voltar pra loja Semana que vem Mas enfim A galera tá com Uma esperança grande E eu queria passar Essa informação pra vocês Se vocês acreditam Que vai voltar pra loja Skins de Natal Ou a skin da primeira temporada Com uma Renegade Raider Tem aquele cara Tem um capacetil também Que é bem antigo Que também era da loja De temporada Da primeira temporada Enfim né A Epic gosta de meter Esse hype na galera Só pra deixar Todo mundo felizão Aí chega na hora Não aparece nada Todo mundo fica iludido Mas vai saber A esperança tá gigantesca Sério mesmo Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like Que não custa nada Me ajuda muito E mande pra aquele seu amigo Que quer saber Sobre o evento de Natal E se ele está afim De comprar Se ele é fanático Pela skin Da Renegade Raider Que eu sei que tem uma galera Que é fanático Por essa skin Mas tipo assim Se ela realmente voltar Pra loja Vai ser aquela história Geral vai comprar E vai ficar bem menos rara Como foi a skin Da Cavaleira Arruba Tipo antes dela voltar Pra loja Geral gostava dela E compraram Não acharam mais nada demais Nela Porque todo mundo comprou Mas tem essas coisas Tipo é uma skin bonita Então tem que voltar Pra loja Se ela não for De passe de batalha Eu não sei Deixei embaixo Sua opinião Mas é claro Que Epic Games Gosta de colocar Skins raras no jogo A Cavaleira Arruba Mesmo tendo voltado Umas duas semanas atrás Na loja Não lembro o dia certo Ela continua sendo Uma skin muito rara Porque ela apareceu Pouquíssimas vezes Na loja do jogo Tipo desde fevereiro Apareceu uma vez na loja Tá ligado Continua sendo uma skin Muito rara E ela ficou apenas um dia Na loja quando voltou Então eles tem essa intenção De colocar skins raras No jogo sim Como também no caso Daquela skin da Roqueira Que ela ficou pouquíssimos dias Na loja do jogo Tipo quem tem ela Por enquanto Pode colocar a mão no peito E falar que tem uma skin Bem rara Porque a skin da Roqueira Com cabelo rosa Já se tornou bem rara No Fortnite Battle Royale Mas enfim galera É isso aí então Comente aí embaixo Sua opinião sobre isso Se você acha que vai voltar Ou não vai voltar E o que você achou Do evento de Natal Evento de Natal é bom Evento de aniversário Do Fortnite Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí